Porque não houve o alinhamento político, então as coisas não vão da maneira que a população precisa. O Mirandão, ele não apoiou o Lebrão nessa legislatura, ele não apoiou o deputado A e nem o deputado B, porque o bom prefeito, ele precisa do recurso de todos os deputados estaduais. E se ele abriu o coração somente para um, ele leva a bunduada nas emendas parlamentares dos outros. Mas ele teve um compromisso com a população que eu representei e que represento hoje no Legislativo do Estado de Costa Marques, fazendo a grande diferença. É o meu candidato a prefeito lá em Costa Marques, vai ser mais quatro anos prefeito, pela responsabilidade que tenho, pela equipe que ele traz ao lado dele, e ele falava aqui do Enéas, que me chama de pai. E sem dúvida nenhuma, se ele me obedecer, ele vai ser um bom filho e ele está fazendo isso. Então, quando o trabalho é feito com responsabilidade, quando nós colocamos um recurso e ele é bem aplicado, certamente virão outros recursos. Hoje nós estávamos com o governador do Estado lá em Costa Marques, também inaugurando obra. Foram lá em Costa Marques, somente no mandato do Mirandão, mais de seis milhões de investimentos de recursos do deputado Lebrão. Nós temos que agradecer, gente, cada centavo que vire de qualquer um deputado estadual. Nós temos que agradecer cada centavo, Mirandão, que vire de um deputado federal. Mas nós temos que ter a responsabilidade para não perder o assento que é de vocês. Porque o Jaibe colocou e colocou muito bem aqui. Hoje nós estamos inaugurando esse asfalto aqui. Hoje eu estou finalizando um desafio muito grande, Mirandão, porque todos os distritos do Vargas do Aparela estão asfaltados com emenda do deputado Lebrão. Antes de vocês buscar um assento na Assembleia Legislativa, vocês sabem quantos quilômetros tinha entrado de paventação asfáltica lá do município de São Miguel até o município de Costa Marques? Nem um metro, nem um metro, porque para aqui só vinham as sobras. Nós éramos fundo de quintal do Estado de Rondônia. O deputado sozinho já colocou 85 quilômetros de asfalto, que representa hoje 45 milhões de reais. Essa diferença não é mérito do Lebrão, não. É mérito de vocês que estão sabendo votar. E aí o resultado não pode ser outro, Mirandão. Se a população de Costa Marques nos ouvir, certamente Costa Marques daqui para frente vai ser aquilo que eu falei lá hoje para o governador. Quando você chega em São Francisco...